Amigas, vamos... vamos jantar! É hora da janta! É o jantar! Janta ou jantar? Como é que se fala? Vocês preferem janta ou jantar? Hein? Poxa mina! A coisa tá difícil aqui! Pera aí, 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 pera aí! Pera, 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 pera! Agora sim, agora sim! Olha aí o jantar está pronto! Olha o jantar! É frango com repolho, tem uma pimentinha, pimenta malagueta, né? Então vamos lá. É o jantar, jantar. Vamos jantar, não podemos ficar... Vamos jantar, mas repolho é leve, né? Frango também, coxa de frango desfiadinha. Está muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Frango desfiado. Com repolho também. Repolho, frango desfiado, coxa de frango desfiada. Tem uma pimentinha malagueta gostosa aqui, gente. Ó. Muito bom. Um belo jantar. Olha aí, ó. Alô? Ó. Para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. Xalão, a paz de Cristo. Xalão, a paz de Cristo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.